e aí é o de menos a galera de ordem no que se viu aqui com mais um vídeo agora uma partida de homem de homem para homem agora a gente vai ver se o time nosso tá entrosado time nosso tá forte mano e é isso aí ranqueado vai mandar o papo rede vomitar de novo corpora aí mano incorpora aí cuidado que o cuidado que o Léo é fominha o Léo tá precisando de comida o Léo fala muito faz pouco o cobre o cobre 2 não fala nada que prata 2 também não é muita coisa o chupa o cara que é prata 2 fala assim né Beleza exatamente eu não acho mais é cadê 0.3 só que eu falo isso pra tu 0.3 não fiquei 0.3 não na partida passada que não fiquei um barro e os cara é vamos que a gente tá em time a gente tá entrosado a gente conversa um com o outro vamos ajudar um outro aí não nós estamos discutindo e aí frente do funcionamento já escolheram já para quando responder a minha pergunta a hashtag pode vir ratão quero ver nos comentários é vai demorar agora tem o gato tá arrancando os vídeos da o controle tá arrancando e dá o gato demora pra caramba processamento mano e é muita coisa é áudio de tudo quanto é lado a imagem de tudo quanto é lado e aí eu tenho certeza que embaixo e o louco minha TV te desligar colocaram lá embaixo aí moleque colocar o lá no outro lado eu posso ainda que eu acho que você quer que eu queria ver a minha TV tem um aqui não pulsa aqui não pulsa aqui não pulsa O lá é mano o leão já foi o caralho L medo tem aí Ai, ai ? Orebbe que nasceré e cerson ? Deixa aí, deixa aí, deixa aí, nãoデy ? É, fica o Brasil óh, cuidado com os maloco que errar de fora ai, ai estamos bree só vamos, time, só vamos deixa euеры aqui, Junior, não entra, não entra deixa eu ver aqui por fora Aonde? Marca? Quer cantar lá, ó. Marca, marca. Ah, não, ó lá, ó, Leon, paga minha kill, não, sai, Leon. Sai, eu vou entrar lá dentro e vou pegar esse cara. Eu já meti um monte de tiro nele. Sai, Leon. Só cuidado, Johnny. É meu. Ah, não, você tem um monte de tiro. Corre eu. Caralho, o cara tá no meio do mato, mano. Papa kill do caramba, papa kill do caramba. Vou levar ele, vou levar ele, vou levar ele. Que forte. Caralho, hein. Papa kill, o cara levou você dois o mato, só papa kill. Vocês pegaram o Capcom ou não? Pegou, pegou, beleza. Não, eu falei do Bruno. Ah, tá, eu peguei o Capcom. Eu vou dronar. Aonde? Aonde? Ah, já tá ligado. Olha... Alguém pega ele aí, tá indo pra porta, tá indo pra porta, tá indo pra porta, hein. Marcando ele aí, ó. Cuidado, Leon, cuidado. Tá no cantinho, bem no cantinho, Leon. Deitado, deitado. Cuidado. Cuidado, David. Tá atrás, tá atrás de um negocinho, atrás de um sofazinho, atrás de um sofazinho, hein. Ele tá lá na direita, lá passando esse corredor aí lá dentro. Cuidado, Leon. Ah, lá, lá, lá. Dá um bocão nele, Leon. Pô, essa musiquinha que tem aqui dentro dá sono, hein. Marcando aí, ó. Movimentação aqui, hein. Aí, Leon, pelas costas no... Isso, Leon. Aí, Leon. Eu vou ver o rapel. Bevei. Boa, David. Boa, David. Boa, David. Oh, valeu, valeu. Boa, moleque. Mas aí, me miou todo, hein. Galera. Cala ali. Seguinte. Oh, tem um poço aqui. Um milt aqui que não serve de nada. Agora caveira que é difícil. Caveira não, valpíria. Valpíria, valpíria. É, valpíria. É, valpíria. Ih, ferviçado tá aqui. Ó, na esquerda. Aí, eu bem, eu aqui. Bora, vamos, vamos roxar. Chega roxando aí, foda. Relax. Ninguém tem granada, ninguém tem cipaco. A arma do Blackbird tem muito foca-bala. E o duro que você... Ela não recarrega automático, né? Não. Cara, que pintura linda, hein. Que pintura linda essa, Leon. Deveu o curso. Boa, David. Aí, moleque. Deveu o multi. Boa, David. Caralho, moleque. Ah, tomei costa da palco. Ah, não. Ah, não. Foi mal, eu não vi. Vocês não falam. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Que isso? Eu nem vi. Tá bom, tá bom, tá bom. Fiz minha parte. Mas morreu muito cedo. Ah, pegaram o meu Jerry. Foi mal. E aí, aonde? Armários? Ou não? É, armários. Armários? Levei quatro com seis de vida. Armários ou arquivos? Ah, velho. O cara ia pegar também. Vamos de armário, vamos de armário. Vamos de armário, então. Vai armário, armário. A outra... A outra... Deu... 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 Só eu que matei. É porque eu não sabia o que era o armário. Vamos trancar essa saca. Era pra ter alguém de cash. Aonde você quer? Capcom, tem mais uma aqui. É, coloquei lá já. Uma drone aqui dentro, hein? Não, não quebra aqui. Não vai ficar ninguém no armário. Caraca, eu tô só no objetivo. Uh... Eu sigo botando na... É que eu tô voltando aí, hein? Fica alguém aqui comigo no objetivo. Tô aqui, mano. Tô aqui, tô aqui. Boa. Tô fazendo o elevador aqui, hein? Calma, meu irmão. Calma. Calma só, mano... Calma, meu irmão. Ah, estão quebrando a... ерagem. Estão indo pra a garagem. Vai! Galca, não vai ficar embaixo. Boa! Boa, hein, boa, hein! Ah tá aí tem alguém aí? Tem. Que leveiro e o Drone? Estão estourando a cara. Tem na escada aqui ó, ó o Thermite. Capitão tá junto com o Thermite, Capitão tá junto com o Thermite. Ah nossa tomei. Meio pro Capitão. Ah porra meu, que caralho. Capitão mano, me pegou eu. Ah, agora são os três. Caralho Capitão. Fecha. Cuidado aí que o Capitão tá entrando hein, Capitão tá entrando hein. Aí Lucas, Capitão aí Lucas. Aí Lucas, boa moleque, boa. Aí Lucas quer dizer. Lucas na esquerda tem, usando o pulse. É aí. Não era o Capitão não, o Capitão tá vivo ainda porra. na escada. Valk se esconde Valk, não ruxa. Cuidado aí Embr. Ah agora que eu cobrei. Não, não, fica de boa. Olha a câmera. Valk. Toma olhando, toma olhando. Olha. Fica marcando. Valk não ruxa Valk, tá com pouco de vida. Jogou o drone, jogou o drone. Segura tu. Acosta o Valk, o drone. Quer ver? Ele tá com o drone ainda. Ele apontou aí os dois hein, ó. Boa. Pegaram ele aí hein. Aí Léo. Eu tô vivo. Vai Valk, dá a volta. Ele sabe que eu tô aqui. Estoura. Estoura. Chegar perto da minha C4 aqui ó. Cês avisam. Tá na porta principal aí ô Bruno, ô. Puxa o drone na garagem. Olha, isso aí eu não tá na garagem. Puxa o drone na garagem. Relaxa vamos ganhar no tempo. Tá bom, tá acabando, vamos ganhar no tempo, vamos ganhar no tempo. Ai ó, marcando ele, marcando ele aí ó, marcando o sled. tá na escada tá na escada tá na escada o léo tá na mira o leu o bruno cuidado aí e sobe bruno pode subir pode subir bruno bruna sua direita aí não ae boa 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 foi bom foi bom isso aí é perfeito em e tamo jogando bem time é isso aí ontem tá com mais calma é bom aí e aí e aí oi meu dedo e oi 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 que se de Eu já acordei expirado, hein? Não, é em baixo Eu acho que é o mesmo lugar que... Ah, não, é em cima É em cima Marquei o Capcom Cheio de armadilha Valkyria Valkyria Não achei o contêiner, hein? Tem o Mute aí também Certeza que tem o Mute também Boa, Léo Eu achei primeiro Tem Pulse, tem Pulse Pulse Jagger Bora lá, time Sem sepressão Valkyria 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 Eu preciso de... Tremate vim comigo Peraí que eu ouvi um passo anual Valkyria Valkyria ... Valkyria E cruzar aqui Beleza Eu também Cara, onde os caras tá? Vem cá comigo É, não te amo Marcando os caras aí Pô, vamos descer aí Vamos descer aqui, caralho Não desce todo mundo junto Usa a cabeça Ai, nossa Caralho, quase Eu dei um tiro na... Ah, outro Levei dois já Numa atacada só Nossa, tô lagado Não desce todo mundo Chuval Olhar Olha o capo aí Agora que ele levou o kill, caralho. Aí eu fui atirar nele. Aí você entrou. Eu que não. Eu. Ah, só explodir o... É verdade. ...se tem um anjo de defesa. Não. Só armário. É verdade. Eu tô um monstro, hein? Pô, mano, cadê meus kills? Cadê meus kills, cara? Cadê meus kills? Não tô fazendo nada. Johnny, se eu derrubar eu deixo tu matar. Saca. Antes era se eu derrubar a minha kill pra facada no jogo inteiro. É bom. Eles ganharam aqui. Não é tão bom, mas não é tão ruim. Os armários é o melhor. Ou, gente. Reforça aqui, né? Reforça aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aí. Não foi ninguém de Frost. Fecha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. É eu? Como eu tenho um cara aqui? Fecha aí, fecha aí. Era eu. Era eu destruindo um monte de drone. Pera aí, David. Pera aí, David. Pera aí, David. Ah, tá de sacanagem? Ih, todo mundo aqui dentro não. Oh, já vão vir pela janela. Não fica quebrando, cara. Vai tomar bocão. Lucas, do lado. Oh, Jane. Olha lá, vocês ficam quebrando. Tem mais onde ficar. Cuidado, Lucas. As costas na porta, Lucas. Tá lá em cima, não tá não? Olha lá. Caralho. Olha lá, mano. Ferrou, hein? Ferrou, hein? Ferrou, hein? Levei. Atuit. Sai da frente. Ai, ai. Ali, 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 ali. Ali, ele tá com risco de vida. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Eu fui esperto, eu dei a volta olímpica. Eu dei a volta olímpica. Cê é louco, fi. Eu ando com pistola na cintura. Eu moro no rio, caralho. Cê é louco, fi. Alguém me escutando? Alguém me escutando? 1 a 1, hein? Bom, hein? Não levei nenhum ainda, mas não levei nenhum ainda. Alguém me escutando? Você precisa achar o container biológico. Ô, Léo, coloca teu celular pra sair. Tira o microfone, coloca o alto pra sair no grupo, minha voz. Ih, instalou o mute já, hein? Instalou o mute já, hein? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo. É, não, normal, normal. Ô, Bruno. Ô. Coloca minha voz pra sair no grupo. Faltou 10 segundos. Como é que faz isso? Coloca teu celular, tira do microfone, sei lá, alguma coisa, teu celular. Tá lá. Tá na armadilha. Não tá na brofodinha. Aqui, né? Não tá na brofodinha. Toma. Nossa, tem dois já chamadas. Não tem. E aí, cês vão por onde? Tá na brofodinha. Não. Não. é todo mundo por cima e eu tô sem headset e o headset quebrou hoje vai se matando ai! vai! 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 aah! Cê sabe Correndo pra ele te salvar, segura Calma, com pressa, vai morrer Mas tem um cara que está aqui, vai te salvar Mais um Cê sabe Pô, eu acabei de armar o bagulho ali Tá mesmo Tá mais um Cadê esse ai meu kill, meu kill, meu kill, meu kill Nossa, salvou Pô, esse era meu caralho Eu estava aqui, mano Levei todo mundo, pô Eu estava lá de cima Foi boa, hein Hanqueada boa essa, hein Valeu, galera, abraço Oi Oi Foi Foi Quase eu disse Foi Quase eu disse Ótimo Ótimo, foi boa, hein Caralho, que briga Cara Nível 53, moleque Ótimo, vamos continuar Cobre 4, hein Demorou Então é isso Se você curtiu esse vídeo Se você gostou Deixe seu joinha Não esqueça de compartilhar Tamo junto Aquele abraço Tchau